Edson Wander, hoje nós estamos aqui contando com a ausência do Santananá, por enquanto, pode dizer que ele chega aí na sua bicicleta, e com o professor Ronaldo com certeza, mas professor Ronaldo enviou via E-mail uma mensagem com a crônica e nós já vamos lendo, solta a musiquinha Edson. Vamos lá. Na crônica do professor Ronaldo dessa semana, antes das luzes apagarem, o galo cantou e acabou com a festa. Há cinco rodadas do término do campeonato brasileiro, tudo estava pronto para a festa da fiel torcida do Corinthians. A vitória sobre o Curitiba no sábado veio ao apagar das luzes do Itaquerão. Faltava aguardar o domingo chegar e o jogo do Atlético Mineiro contra o Figueirense em Floripa. Difícil foi conter a ansiedade da fiel torcida e esperar a hora de iniciar a festa de campeão. Tudo preparado e assim a torcida do Corinthians assistiu o jogo do Atlético para secar os mineiros que somente a vitória interessava para prorrogar a festa. A bola rolou e o tempo foi passando e nada de gol. Tudo o que os corintianos desejavam para festejar antecipadamente. Veio o segundo tempo e a ansiedade continuou. Os momentos finais foram chegando e a torcida foi se soltando e foi difícil conter a festa que já foi iniciando. Mas aos 45 minutos, ao apagar das luzes da ressacada, veio o gol de uma espera impiedosa de um bando de loucos pelo Corinthians. É muita emoção contida esperando a hora de gritar é campeão. Ninguém tem dúvidas que esta hora vai chegar. Mas ela insiste em esperar. O pior é que agora ainda tem a interrupção do campeonato brasileiro em função do jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. A próxima oportunidade agora somente dia 19, no meio da próxima semana. Quanta angústia a espera por um tempo que parece levar uma eternidade. E se tudo isso aconteceu ao apagar das luzes, quem deixou a luz da lanterna foi o Vasco da Gama. Aliás, o fenômeno do futebol jogou desta vez a favor da Cruz de Malta. Além de vencer o Palmeiras em pleno Alianza Parque, todos os seus adversários diretos perderam. Até o Flamengo, seu maior rival, fez questão de dar uma mão vencendo o Goiás no Maracanã. Se na parte de cima da tabela a festa ainda não aconteceu, embaixo, a torcida do Vasco voltou a acreditar que o milagre está próximo de acontecer. Pelo menos, essa é a opinião do professor Ronaldo Abrangir. Perfeito, aguda, ponte aguda, poético, filosófico. Mas agora eu vou fazer a enquete rápida. Opa, diga. Eu fiz das outras vezes, vou refazer a pergunta de novo. Refaça. O Corinthians será campeão? Já é campeão. Já é campeão. O Vasco será rebaixado? Otávio, se o Vasco... Ah, caramba, eu falei que não ia ser, hein? Se o Vasco tinha uma luzinha no fim do turno, agora essa luz terminou de acender de vez. O Vasco foi o grande vencedor dessa última rodada. Ele venceu o seu compromisso, que era dificílimo, na casa do Palmeiras. Além de ter vencido os seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento, perderam. É verdade. Quer dizer, foi tudo, corroborou a favor do Vasco da gama. Então agora a luz acendeu de vez. Mas tem umas coisas que eu estou achando muito interessantes. Nesse final, nessa reta finalíssima do campeonato, você viu que o Corinthians não jogou direito. O Curitiba até que fez bonito e tal, mas perdeu. Como é que pode, né? Otávio, na verdade... Mesmo jogando mal... É, na verdade, o... O Corinthians se saiu bem. Tem uma coisa da ansiedade... Verdade. Daquela espera... Não adianta isso, por mais que o clube tente a torcida, os jogadores, que eles se reúnem ali no... Durante toda a semana, no vestiário, a ansiedade toma conta e acaba prejudicando o desempenho do time no campo. É o que você viu muito claramente com o Atlético Mineiro. Exatamente. Contra o Figueirense, nossa, que joguinho sem vergonha. Otávio, isso que você está falando, a gente pode levar para a última rodada que o Atlético recebeu o Corinthians. E o que aconteceu? Se esperava muito do Atlético que o Atlético vencesse, que diminuísse a distância para o Corinthians e esquentasse mais o campeão. E tomou de 3 a 0 em plena independência. Quer dizer, a maior derrota do Atlético. Tudo isso está ligado também a essa ansiedade toda. Agora, o Fluminense levou de 3 a 2 de Chapecoense em casa. Pois é, né? Você acha que o Fluminense entregou os pontos já? Não. Já era? Ah, pô. 3 a 2. Não, quando você falou entregou, eu achei que ele estava para prejudicar... Não, não, não. Se entregou, não entregou. Se entregou. Se entregou para prejudicar o Vasco. Ele não tem força, porque ele só está de coadjuvante mesmo no luta. Já está de férias, né? Já está de férias, então acaba que... Agora, e o Flamengo? E os 5 do Flamengo? O que você achou? Os 4. Era um 5 no bolo, né? Tinha Paulinho, tinha Edna, 4 foram os gols. Não confunda. É, sim, sim. O Otávio, que o clube tem que tomar uma providência, isso não tenha dúvida. Eu acredito que a multa para os jogadores é algo que já é mais do que o suficiente. Quando você suspende o jogador, você acaba prejudicando o próprio clube. Por exemplo, suspender 5 jogadores, entendeu? Você desfalca o clube. E como é que fica o clube? Não, mas eu achei ótimo. Se o Flamengo se livrar do Paulinho e do Pará, já está de bom tamanho. Então, aí aconteceu isso, suspendeu 5 jogadores na última rodada, né? E jogou contra o Grêmio, né? Realmente é difícil. Depois foi, relevou, pedou, os jogadores voltaram. Marcelo Cirino, pode ir também. É, pois é. Pode ir também. São Paulo está interessado. O Everton e o Alan Patrick, que realmente são jogadores de alto nível. Aliás, o Patrick fez dois gols muito legais nessa vitória do Flamengo sobre o Goiás de 4x1. Agora, o Palmeiras perder para o Vasco em casa, que a torcida palmeirense deve estar muito invocada. Sim, a casa cheia. E lembrando que o Palmeiras, além de estar envolvido com a Copa do Brasil, ele disputa também uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então, ele tem que garantir dos dois lados essa vaga. Se ele não for campeão na Copa do Brasil, ele tem que garantir pelo menos uma quinta colocação no Campeonato Brasileiro. Como quinto lugar, ele classifica a Libertadores. Mas o que eu percebo é que parece que os times já estão relaxando, porque o nível dos jogos está muito baixo. O Grêmio está jogando mal, o Atlético Mineiro jogando mal, o Corinthians não jogou nada, o Internacional e o Ponte Preta pareciam uma pelada. Final de temporada. Os caras já estão, assim, como se diz, no bico do corvo. Bom, a classificação é a seguinte, o Corinthians é o líder com 76 pontos, com uma mão na taça. O Atlético Mineiro segue com 65 em segundo, o Grêmio com 59 em terceiro e o Santos com 54. Agora, ele está brigando com, é o quarto lugar, ele está brigando com o São Paulo, que está em quinto, com 53. O Internacional está com 53 em sexto, o Esporte está com 52 em sétimo e a Ponte Preta está em oitavo com 50. Bom, eu não vou dizer que o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo estão no páreo, porque eu acho que isso aí é otimismo demais. Eles estão com 48, o Flamengo com 47. Se o Flamengo que está em décimo primeiro tem chance, o Atlético Paranaense que está em décimo segundo com 46 também tem. Bom, em décimo terceiro está o Fluminense com 43, com 43 está o Chapecoense e o Figueirense em décimo quinto com 36. O Havaí em décimo sexto com 35. Aqui começa, Havaí com 35 é o décimo sexto, o Goiás na zona de rebaixamento é o décimo sétimo com 34, Coritiba com 34, o Vasco com 33 e o Joinville com 31. Então, a gente dá todos os motivos para o Vasco estar otimista, mas ele está atrás de todo mundo. É, ele está atrás de todo mundo, Otávio. E agora ele depende muito mais de si próprio para poder escapar. Porque basta, não é fácil evidentemente, mas basta ele cumprir com a sua obrigação, que é vencer os jogos, que não é fácil, vou repetir, ele escapa. Porque, sem dúvida, os que estão à frente dele vão tropeçar. Agora, se o Corinthians já não botou o pessoal de férias, o Vasco joga com o Corinthians em casa nessa quinta-feira. Pois é. De 19. Pois é. E até o Vasco torcia pelo título do Corinthians ontem para o Corinthians conquistar e para fazer o próximo jogo já campeão contra o Vasco. E isso não vai acontecer. O Corinthians ainda joga disputando o título contra o Vasco no Rio de Janeiro. Grande jogo, jogaço. Otávio, deixa eu só dar mais uma curiosidade aqui. O Santos, eu falava da situação do Palmeiras, e a situação do Santos agora é muito parecida. Porque o Santos tinha uma gordura ali que ele perdeu com os últimos resultados. E agora ele é o quarto, ele continua na quarta posição, só que agora apenas há um ponto de saída da zona de classificação para a Libertadores, de cair para a quinta posição. Porque está todo mundo no páreo, ele, o São Paulo, o Internacional, o Esporte, está todo mundo ali nos cinquenta. Tanto o Santos e Palmeiras precisam prestar atenção tanto na Copa do Brasil quanto no campeonato brasileiro. E o Santos joga contra o Flamengo também na quinta, no dia 19, precisando, precisando, e o Flamengo precisando mostrar serviço, né? Sim, sim. Diante da crise que está se instalando lá. Sim, sim. Já na Série B, o Botafogo, que poderia ter emplacado... Tropeçou. Tropecou no Criciúma, 1x0 Criciúma. Podia ter garantido a volta da Série B. Não garantiu nada. Vamos ver aí, adiou para mais uma rodada. Com isso, o Botafogo, ele segue líder, com 65 pontos. América Mineiro em segundo, com 60. Em terceiro, tal vitória, com 60 também. Santa Cruz em quarto, com 55. Porém, com 55 também estão Náutico. O Bragantino está em sexto, com 54. O Sampaio, o meu Sampaio Corrêa, lá de São Luís do Maranhão, está com 54 em sétimo. O Bahia em oitavo, com 54 também. E o Pai Sandu em nono, com 52. O Sampaio Corrêa, Lúvia Dense em décimo, com 51. Então, na casa dos 50, tem aí Santa Cruz, Náutico, Bragantino, Sampaio Corrêa, Bahia, Pai Sandu e Lúvia Dense. O negócio está feio, não, está bonito aí. Disputado. E o seu Macaé, aliás, o seu não, o Macaé é do professor Ronaldo, está com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento, assim como o seu Boa, está em penúltimo lugar, em décimo nono. Lembrando ao ouvinte que todas essas tabelas estão dentro do Papo de Esporte, no conexãoitajubá.com.br. E na Copa do Brasil, nós temos aí, lá no dia 25, Santos e Palmeiras, e no dia 25 de novembro, no dia 2 de dezembro, Palmeiras e Santos. E nós temos essa semana aí as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta ninguém mais, ninguém menos que a Argentina. Pois é. Edson Wander, o que vai dar? Ô, Otávio. Não se anima com aquele gol do Neymar, não, hein? Pô, mas que belíssimo gol, né? É, mas o Disseuzinho, que jogou no Vasco, jogou no Botafogo, fez um gol muito mais bonito. É, parecido com esse? Parecido, é. Parecido, mas mais bonito. É. Quando foi isso? Isso na década de 70. Temos imagens aí pra... Ah, alguém deve ter, se colocar Dirceu, não deve ter no YouTube, né? Mas, se procurar com jeito, tem. Mas que foi um belíssimo gol pra ficar... Foi um gol bonito. Foi um gol bonito. ...reprisando e mostrando. Otávio, um duelo dificílimo. A gente sabe que é o maior clássico de seleções do planeta e, enfim... Você acha? Acho, acho. Argentina e Brasil? Argentina e Brasil. Você pode dizer que é o de maior rivalidade, mas o maior, não sei se os dois estão com essa bola, não. Não. Pode estar vivendo um momento, mas é o maior clássico. É o clássico dos clássicos. Você fala pra mim Espanha e Alemanha. Não, não, não acho. Não acho, não. Até porque a Espanha... Que está ali na terra. É o título, mas nunca foi... Mas é aí. Nunca, nunca, nunca fez páreo pra ser clássico contra qualquer outro. O que dará? O Otávio... Antes de você responder, vai pensando aí. Vão ter também os seguintes jogos. Bolívia e Venezuela. Equador e Uruguai. Chile e Colômbia. E Peru. E jogando contra o Paraguai. E Argentina e Brasil. E aí? O que você acha? Brasil e Argentina? O que dá? O Otávio, é um jogo diferenciado. A gente sabe que as duas seleções... Não enrola, Edson. Quem ganha? As duas seleções entram... Se elas estão em má fase ou não, elas geralmente entram e jogam diferenciado, de forma diferenciada. E eu acredito que vá... O jogo... O Otávio, aliás, o jogo vai ser aonde? Você não respondeu, Edson. Eu estou contando o seu tempo aqui, pô. O jogo vai ser aonde mesmo? Vai ser no... Quem manda no campo é a Argentina. Então, vai ser na Argentina. Então. Então, vai dar... Vai dar? Poxa vida, vai dar empate. Falou, falou e ficou em cima do mundo. Vai dar zero. Vai dar um a um, né, Edson? Muito bem. Está muito bom. Está muito bom. Tudo bem, então. Está aí. Essas tabelas todas estão, como já disse, estão no Papo de Esporte, no conexãoitamjubá.com.br. E você vê lá tudo detalhado, bonitinho. Está legal? Edson, é isso. Vamos aí torcer nessa reta final de campeonato brasileiro. O ano do futebol está acabando. A gente, na sexta-feira, nós falamos aqui sobre um jogo de rugby que vai ter no final de semana, dia 14 também, se não me engano. Daqui a pouco vai estar tudo na agenda do conexãoitamjubá.com.br. O jogo vai ser no Monumental de Núñez, entre a Argentina e... Bom, o placar continua, vai dar empate. Vai dar empate, um a um, tá bom de bola. Tá bom, ok. Levando que a Argentina começou mal aí, as eliminatórias, vai com tudo para cima do Brasil. É vero. A Argentina está em sétimo lugar. Pois é. O Brasil está em quinto. Pois é. Estão mal, ambos. Estão mal, ambos. É, só é isso aí. Papo de Esporte encerrando agora. O Brasil está em sétimo lugar.